Acabou o carnaval, acabam as festas e as viagens. Hora de voltar pra casa, desarrumar as malas e arrumar o guarda-roupa. E pra muita gente, hora em que começa a dor de cabeça. Mas o que as pessoas esquecem é de que muito mais fácil do que organizar o guarda-roupa após a viagem é mantê-lo arrumado o ano inteiro. Quando você vai organizar seu guarda-roupa, então você vai pensar, roupas de uso diário. O que eu uso diariamente? Ah, são vestidos, são camisetas, são blusas, né? Então você vai separar por ordem de tipo, que seria de manga, sem manga, né? Tomara que caia, se são de inverno ou se são de verão. E depois você vai separar por cor. Dentro do tipo você vai separar por cor. Uma dica bem bacana pra quando você não, você mesmo não organiza o seu guarda-roupa é pedir que você separe só por cor. Então tudo que for preto no seu guarda-roupa você vai colocar num lugar. Tudo que for vermelho, tudo que for azul. Assim, a pessoa que vai guardar a roupa no seu guarda-roupa, sua funcionária, ou se é sua mãe, ou uma filha, você que não manuseia, você sabe que aquela roupa vai estar ali. Exceto, né? Roupas de frio muito pesadas ou então roupas de festa, que aí você agrupa num outro lugar que não são as roupas do dia a dia. Compreendido o básico, preste atenção que nós vamos aos detalhes. Primeiro, camisas e calças. Camisa em cabide. O cabide, quanto mais grosso o cabide, como os de madeira ou os de acrílico muito grossos, mais espaço ele toma. Então se você tem muita coisa pra pendurar, o ideal é guardar as camisas, principalmente as camisas de homem, com colarinho, botão. Você guardar pendurada, então você vai guardar num cabide, você fecha os dois primeiros botões pra ficar bem arrumadinha e pendura todas as camisas. E aí você separa por cor. Como é a melhor forma de guardar uma calça ou um guarda-roupa? A melhor forma é pendurada também. E se você tiver pouco espaço, você pode comprar um cabide mais grosso e pendurar duas calças por cabide. Mas o ideal é você pendurar uma calça por cabide. Porque assim você, até pra repor depois, você sabe se esse cabide tá vazio ou é porque tá faltando uma calça, né? E fica muito mais prático. Mas não há modelito que compõe assim um bom calçado. Calçados em geral, você, se você não tiver uma sapateira própria, você pode guardar em sacos de TNT com visor, aquelas sacolas de TNT com visor, e você pode empilhar. Ou você pode usar caixas de sapato com visor também. Sempre com visor, porque você tem que visualizar as coisas, porque senão você acaba esquecendo. Mas o melhor mesmo pra guardar sapatos e sandálias são em sapateiras. Sejam aquelas prontas que você manda fazer em lojas de modulado, ou então você pode comprar uma sapateira ou destinar alguma prateleira no seu armário pra ser sapateira. Deixar acessórios entulhados é coisa do passado. Tudo pode ter seu canto, o que facilita na hora da escolha. Viu como é fácil? Basta você se conhecer, saber o que coloca no seu corpo e que tipo de pessoa você é. Ninguém te conhece melhor que você mesmo. Deixar acessórios entusiasmo. Deixar acessórios entusiasmo. Deixar acessórios entusiasmo.